E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Você não entendeu porque você tá atrasado. Você falou que a vida dele é por um fio, hoje você vai morrer pra esse fio desencapado. Tô aqui na vermelha, não me traça, que é a tag, tô na minha frente, mano. Você nunca tá joelho, na verdade tá semelho. Você falou que o sistema é esse, vai, é maluqueiro. Nós só lutamos contra ele, cara. Tá ligado na batalha, que o yoga manda pra Marte. Você tá ligado, mano, que o yoga aqui te parte. Você fala de sistema, não a luta não faz parte. Por isso que eu sou o fio desencapado, meu mano. Você sabe, eu vou te ensinar. Aí não tem problema, eu vou lutar contra o sistema. Mas pra lutar contra ele, eu preciso me infiltrar. Por isso que eu sou o solado infiltrado. Aí meu parceiro, eu vou dizer pra você. Hoje você vai ver eu explodindo o sistema de fora pra dentro. Sem eles nem olharem pra perceber. Tá tranquilo, você tá iludindo. Que na batalha eu vou subir, você tá perdido. Infiltro no sistema, só defiltro na minha mente. Que se entra na minha mente, claro, você tá fudido. Tranquilo? Tá ligado que você decora? Quer explodir o sistema por dentro? Só que eu te mato de fora pra fora. De fora pra fora. Pensa bem que agora você nunca vai representar o underground. Mata a 7-5 e a fraude. Se eu entrar dentro da sua mente, ela acessora o meu playground, caralho. Por isso mesmo que você sabe que mexe a carapuça. Com você, são altos e baixos, seu brinquedo de montanha-russa. É pregado de tipo um lado do PC Jackson. Se aqui você não entendeu o que tá acontecendo, o outro pregado do PC Jackson o tempo tá passando. Você não tava anotando, você brincando e você morrendo, caralho. Você tá ligado que aqui você tá fudido? Então entra no Playground, amigo. Porque tu te matando, você sabe que é de vestido. É verdade, só que isso não é canela. Você sabe que a gente representa o grito da favela. Eu brinquei com a morte. Dando que eu brinquei com a morte, eu perdi o medo dela. Por isso que agora, mano, você esclarela. Você não sabe bem porque você tem asma. Enquanto a PC brinca de brincar com a morte, ele tem medo de entrar no Trifantasma. Tá tranquilo, Billy Mendes? Essa rima é tão clichê. Não vai perceber. Você fala que brincou com a morte, tipo Billy Mendes. Como a rima é clichê, eu deixá-la pra você. Então, só que você pega atenção, por isso que tá empolgado. Você tava brincando com a morte, ela segurou a minha mão e pediu pra andar do meu lado. Aplausos para a sua ilha. Pode mandar um salve pra tua mãe. Me acompanhe, depois dessa eu te mando e toma banho. Vai então, você não entendeu, parceiro. Por isso que cê me erra. Não adianta mandar um salve, você ainda tá em meio à guerra. Eu não tô em meio à guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me porno, o castão que ia me matar. Só que não importa. Aqui é sem ladainha. Mas acaba minha história. Difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós já tá vendo, só contra nós mesmo. Realmente, nós o arrogante também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também, você vai só voltar lá. Agora o teu espelho tá quebrado, é sete anos de azar. Tudo eu tenho a te ensinar. Pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade, também é o dobro da tuidade. Não sei te ensinar a ser arrogante. Não sei que o pai. Mas se você quiser, eu te dou uma dica de freestyle. Eu dou uma dica de freestyle. Mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade nunca vai provar. Já que dá bom em dica. E dá um bom de MC. Vem dar uma dica de como ir embora daqui. Eu vou. Primeiro é só você. Colocar o nome da lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair. A porta é a sermentinha da casa. A sermentinha da casa. Você sabe o que eu vou falar. Você pode abrir a porta. Eu te mando pra lá. Esse é o MC. Esse hipótico tá na improvisada. As portas tão sempre abertas. E a mente sempre fechada. Pode crer. Isso eu entendi. Mas você bateu da trave. Bateu tua nave. Mente fechada. Eu sou a chave. Se você não entendeu. Então agora tem essência. Mano, no fim. Você que mostrou tua própria fe potência. Se fosse chave. Tu teria mandado tua rima. Bate a nave. Enquanto eu faço o tempo. Esse clima. Já que esse era o papo do hunt. Não é vacilão. Pega a chave, guri. Porque eu tô abrindo teu caixão. Palmas, família! Esse cara veio me sendo louco. Você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote. Que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna, porque eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói. Esse cara é muito louco mano. Eu falo verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora. Tá ligado parceiro? Que o piado te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você. Só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte. Sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima. Já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior. É porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom. Porque com ele disse que eu tô doacei fedor. Segura. Seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim. Já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que nem adoração. Mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então pensa que eu mato perna com você. Você tem muito para ensinar e eu muito para aprender. Então cê tá ligado mano. Cê vai morrer na sua mágoa. Dizem sete anos. Seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira. Eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa. É a pistolinha de água. Aqui eu que escrevo pra sujeira. Então agora eu acabo com você meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira. Pra derrubar esse tapete. Sempre ganhei de você. No caso alguém estude. Sempre hoje eu derrimbo. É por isso que a verdade. Como um barulho. Você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco. É a regulação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele. No dia que eu pisei na sua cabeça. Entendi, mas você não é constelação. Porque você vai entender por que você é ruim. Na verdade você tá pra lua e eu pra sol. Ou seja, o seu brilho depende de mim. Porra, eu tô na trilha. Tá ligado mano que agora eu tô na trilha. Facinho, vai pegar pilha. Eu vi mudar a história de um Silva que a estrela nunca brilha. A estrela não brilha. Eu sou lobo e eu rumo a matilha. Porque a polícia matou o inocente. Ele era funkeiro e pai de família. Você já se emociona. Truta você vai pra lona. Falou de Maradona. Você tá de brincadeira. Disporta da vida. Olho gordo. Você pagou de Maradona. Prejudicou a carreira. Tudo bem, tudo bem. Você quer citar funk. Mas é batara. Ataque, resposta e situação. Ou seja, tá pegando as rima dos outros. Do funk. Você é o MC Sapão. Tudo bem, meu mano? O Apolo sempre tá rimando. E aqui tá te esculachando. MC Sapão. Na verdade é a Sapão. Porque aqui a sua batata tá assando. É, sei que meu funk é de cria. Eu represento a periferia. Você que é Sapão tá babando no back. Eu sou MC Primo. Sou diretoria. É, tá vendo meu mano que rimando. Com certeza ele é freguês. Quem escuta funk levanta a mão. Eu sou o backdick carregando o BG3. O seu funk é de cria. Você é tipo a diretoria de cria. O meu funk também é. Ou seja, aqui você vai beijar lona. Você falou Maradona. Prefiro ser o Duda que atravessa o Marapé. Aê. Ei, 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 ei. Se é funk ou trepe a batida. Eu tô dando a minha vida. Esse cara ganhou fama. Nas costas de quem? Vergonha pra mídia. Aê, aê, aê. Vai vendo o que eu falo aqui. É o Duda do Marapé. Truta, você tá ruim na minha mão. Porque do bom de ser é chatão. Sua rima foi tão mal que acabou deixando o Felipe boladão. Vai vendo o Truta que eu chego na batida. Porque eu sou prata e eu sou bizouro. Sem vergonha e um ouro. É o vergonha pra mídia. É vergonha pra mídia. Mas o orgulho pra quem cola aqui. É, realmente é o Duda Marapé. Você perdeu. A lágrima de um homem vai cair. Aí, eu tô falando que eu já tô na disposição. Você falou do Felipe, mas eu que enverboladão. Felipe reto, mas meu papo é reto. Com certeza você não aguenta. Porque eu sou bem melhor na construção. É legal falar de Duda. Sem maldade, truta. Vai vendo que agora eu vou te bater. No dado o Marapé. Você perdeu pro Dudu. E atravessou o Marapé de manto. Não tem problema. A lágrima cair. Sabe por quê? Eu faço improvisada. Porque um dia eu tive que chorar. Porque ela pesa mais de um quilo e mais de uma tonelada. Mais tranquilo. Hino aqui no contrasentido. Você falou até que pela plateia você é aplaudido. Tão palmas para ele. Digam rei, digam rou. Com essas rimas de comédia. Personagem e stand-up show. Cala a boca, ô seu otário. Eu rimo e tô aqui. Você não rime. Então aplaude o adversário. Tá bom? Eu te degolo. Real, lá décima que ele perde pro Apolo. O Apolo tá de brincadeira. Mas título hoje vai ser ela décima terceira. Então, eu sei que tem igual. Mas todas minhas de rua. Nenhuma foi virtual. Alguma sim foi virtual. Não vem com esse papo. Você acha que você tá real. Não importa onde foi. Aqui você mete o louco. Eu tô na décima quarta. Então começa a correr um pouco. Começa a correr um pouco. Começa a correr um pouco. Se eu tivesse o seu porte, eu corri e fazia o dobro. Eu tô jogando. Você tá ligado. Você tá ligado. Eu tô doendo e fazia o dobro. Tudo bem. Mas nós rima aqui na praça. Aqui a correria não é na perna. E sim na massa. Você fala, cara. É aquilo que a gente vai falar. Então você tá dando desculpa. Porque não tá pronto pra rimar. Eu quero que você compita a massa. Logo combi de Mike. Sou zagueiro. Bate na massa. Esse aqui é o topinho que o Van Dijk. Então. Eu tô jogado pra fora. Tá ligado. O Sean Garnier te ensina a jogar bola. Ele falou que ele não tinha físico. As ideias desse rapaz. Você não é o Van Dijk. Você é o Walter do Goiás. Pode crer. Eu não sou o Van Dijk. Eu sou o Walter do Goiás. E quanto mais eu engordo. É a hora que eu jogo mais. Tá brincando. O Walter do Goiás foi artilheiro em outro ano. Ah, e quanto eu engordo. Eu jogo mais. Trocou salário. Preferiu bolacha em vez de mil reais. Você não rima. Sem maldade. Eu peguei. Eu te matei na adrenalina. Eu vou ter adrenalina.